Salve rapaziada, começando mais um vídeo aqui pra vocês no meu canal Lembrando que eu não for inscrito no canal Se inscreve aí, deixa o like pra nós Tamo junto, vou jogar o multiplayer aqui do Coffee Duty Que é o meu jogo que lançou aí pra celular Coffee Duty, tamo junto, vou jogar uma partida aqui com vocês Mano, tô maçando aqui mano Treinei muito, mas é isso aí, vamos aí, se inscreve aí Deixa o like pra nós, tamo junto Nossa, de Snipe aqui eu amasso hein Só vamos parceiro, vamos, vamos De Snipe aqui eu amasso Aqui eu amasso, Snipe Aqui não tem pra ninguém Já foi um Olha como que pega os carinhos aqui, vai Já foi outro Headshot hein Já foi outro Já foi outro O pai amassa Já foi outro Tá contando aí quantas que eu vou fazer em seguida Toma, já foi outro Ó Já foi outro Você é louco pai Já foi outro Já foi outro Você é louco pai, vai amassa Pode falar, nossa 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 Que que é isso Só tiro De Snipe Toma Esse cara tá moscando Toma Esse cara tá moscando Pra você Vai levar só Toma O que aconteceu aqui Eu não tô entendendo Toma Toma Eu tô ali que eu não tô entendendo Meu parceiro Cadê o cara Toma 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 Pai Você é louco Ó o cara acabou de nascer Morreu Já nasce de novo Já Já nasce de novo Você é louco pai Você errei Ter sorte Toma Toma Nossa papai A bala até acabou Nossa Tô errando Toma Agora eu não erro não Toma 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 Você é louco Agora a pistolinha Ai socorro Agora a pistolinha Porque O pai é louco O pai é massa Nesse jogo O pai é massa Tô falando pra vocês Tô falando De pistolinha Você é louco O pai De pistolinha Que que é isso Nossa Agora não foi Mas Se eu tava Amassando A linha De pistolinha Nossa Você é louco Cai no lugar Certinho Só subir Chega Que o pai Tá chegando Toma Chegou logo de frente Já tomando Aparece Tio Aparece Então Que que eu ia fazer isso Só tomou Se ele aparecer Ele vai tomar Nossa Eu que tomei Dessa vez Fui E eu mais E eu amassei Vou usar meus recursos No finalzinho Já pra dar aquela esquentada Nossa Pensei que tinha pegado o outro lado Toma 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 Nossa Não deu Mas nós tá ganhando Isso que importa Pra nós Nós tá ganhando Toma É a última kill Toma Nossa Última kill Foi minha Parceiro Vitória Tomou nessa Galera Olha essa Cara Foi pra lá Eu fui pra cá Com a mira Mas eu voltei A mira Lá Toma Nossa Pai Amassei 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 3200 pontos Eu fiz Você é louco Os caras Não chegam nem perto Você é louco Cachorreiro Subi de nível Aqui com vocês Ó Nível 30 Parceiro Vai chegar Vai chegar Nível 50 Já Toma Aqui Ó Nelta Partida Daquele jeito Pesadão Tô de Snipe Snipe Mesmo Eu sei que Esse nome Não é tão bom Snipe Mas Vou Desneve Porque Pai Amassa Toma Ai Pai Toma Toma Agora eu não enri não Toma Aparecei ali ó Vai tomar hein Cadê os caras mano Os caras já invadiu já Não tá nem esperoso Os caras não tá nem conseguindo vir pra cá já Toma Tá muscando Toma Hum Você pega também Só uma Cadê os caras Acho que os caras nem vai vir pra cá Os carinha Toma Moscou tomou Simples Moscou tomou hein Ó Vou pegar o carro Moscou tomou Moscou tomou Toma Moscou tomou Moscou tomou Nossa pai Que que é isso Pai Moscou tomou Tô de aviãozinho Cadê os caras Só tomou Toma 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 Ai Massacado Nossa Que que é isso Minha arma tá fazendo um estrago aqui ó Deixa a minha arma aqui ó Paradinha Cadê os caras? Cadê os caras? Parece que saiu do jogo Os caras nascem aqui atrás Cadê os caras? Cadê os caras? Cadê os caras? Podê os caras nascem aqui ó Toma Pode tirá a sua Vai parceiro Qual é? Qual é? acho que os caras devem estar pra cá também ui, cadê o cara? toma eita, pêlo eita, pêlo agora eu morri, tá, amém? matei um monte ali mas toma aí, toma aí morreu agora é nóis, toma aí, tamo junto o mosquito tomou vai, vai, peraí, toma, até vou toma, o mosquito tomou o mosquito tomou, ah, ele vai subir ali, não sei onde que ele tá subindo toma, nossa, pai vai tacar, coma o mosquito tomou o mosquito tomou dois de uma vez, nossa, papai que que é isso massacre nossa nossa, dois de uma vez de novo double kill nossa, só tomei também mas também massacrei dois ali de uma vez só 40 40 30 vamos aí, vamos, vamos, vamos toma 41 meu deus, cara toma 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 você é louco, pai batei vitória, pai você é louco parceiro mas sim mas sim não fui o meu último aqui mas mas sim falei que era eu pai você é louco mas sim nesse jogo aí, galera na moral deixa muito like aí, mano porque, mano você é louco mano dei vários tiros aí vocês viram aí estou muito bom eu treinei muito, mano mas se inscreve aí no canal se não for inscrito deixa que like ama pra nós mano eu vou inundar essa aí um forte abraço falou fui e e E...